Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hit e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Sakura dentro do universo de Naruto Shippuden. Afinal de contas, ela é ou não é inútil? Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, deixa os seus comentários, ativa as notificações pra não perder os nossos próximos vídeos e indica o canal para os amigos, tá legal minha gente? Vamos começar então? Bom, a Sakura afinal de contas, ela é ou não é inútil? Porque tem muito fã de Naruto que acaba achando que ela é uma personagem completamente dispensável, é uma chorona e coisa e tal, mas no fim das contas, isso é na verdade um ranço que a maioria das pessoas tem com ela dentro da parte 1. Cara, tudo bem, na parte 1 ela realmente é bem inútil, tipo, ela não faz praticamente nada, ela só evita lá que o Sasuke vire um mania com o assassino quando o selo amaldiçoado do Orotimaru aparece pela primeira vez nele, mas basicamente isso é o que ela faz. E claro, fazer o Naruto também fazer aquela promessa lá de fazer o Sasuke voltar e tal, mas não tem muito mais do que ela faça além disso, tem aquela luta dela contra a Inu que acaba num empate, tem aquela luta dela contra o carinha que faz sair vento lá dos sons, sei lá, o som supersônico das mãozinhas dele e tal, quando ela corta o cabelo. Mas a Sakura realmente não faz muita coisa ali, ela percebe que ela não está brincando de ser ninja, ela percebe que ela tem realmente que desenvolver as habilidades dela, ela tem que estudar mais ninjutsu, ninjutsu e tudo mais, e ela procura a Tsunade pra treinar ela, uma das 3 ceninhas lendárias ali, que vai fazer ela passar o inferno durante os 2 anos e meio de treinamento aí que tem no timescape. Depois disso ela não é mais inútil, ela realmente torna-se um personagem extremamente útil. Como você deve se lembrar, né, a Sakura e a Shioba Sama enfrentam o Sasori da Areia Vermelha, que tinha derrotado o Kankuro e que acaba dando uma trabalheira pras duas. Tudo bem, as habilidades da Shioba foram muito mais úteis pra enfrentar o Sasori, porque ela era também uma titereira. Só que, se não fosse a Sakura ter participado ali, ter curado a Shioba, ter desenvolvido o antídoto e tudo mais, aquela luta teria sido bem diferente. Todo mundo teria morrido provavelmente e o Sasori teria saído vivo. Depois disso, a Sakura faz parte, uma parte importante ali daquela missão de reconhecimento da ponte, onde eles acabam enfrentando o Orochimaru. Pra você lembrar aí que depois do Naruto ter virado o diabo, ter virado o capeta, ter assumido lá as quatro caudas da Kyuubi, foi a Sakura que curou ele. Ela tava lá com a mão toda fodida do ataque do Naruto e mesmo assim ela foi lá e fez o Naruto voltar mais ou menos normal. Ainda assim, né? Aquela impressão toda do Sasuke aparecendo, do Sasuke dar um couro em todo mundo ali ao mesmo tempo, foi mais porque tava todo mundo sem chakra, tava todo mundo cansado, tava todo mundo exausto da luta contra o Orochimaru do que o Sasuke ser tão mais forte assim do que eles. Mas ainda assim o Sasuke era mais forte do que eles. Tudo bem, beleza. Depois disso, né? A gente acaba, o Naruto acaba focando muito mais na história do Naruto e do Sasuke. Ninguém mais ganha protagonismo além do Naruto e do Sasuke. O Kakashi ganha um pouco de protagonismo aí, mas não é muita coisa. Ainda assim, a história se foca no Naruto e no Sasuke. A Sakura volta a aparecer naquela parte lá que ela fala pro Naruto que ela ama ele. Aquela parte lá é totalmente dispensável, beleza. Ela não foi útil em convencer o Naruto a não procurar mais pelo Sasuke, mas enfim. Nada convenceria o Naruto de outro motivo. Pula pra Quarta Guerra Ninja e tem aquela cena polêmica, entre aspas, lá da Sakura dizendo que agora ela tá no mesmo nível do Naruto e do Sasuke. Não, gente. Ela não tá. É óbvio que ela não tá. Só que ela cresceu o suficiente pra não ser um fardo pra eles. E esse é o ponto daquela parte. Ela se lembra de todas as merdas que aconteceram na vida dela, de todas as vezes que o Naruto e o Sasuke tiveram que salvar ela. E ela fala que ela promete que ela nunca mais vai ser salva pelo Naruto e pelo Sasuke. Não dá tão certo assim. Ela acaba sendo salva por eles. Mas é porque o nível dos adversários cresceu exponencialmente ali. E é claro que ela não vai chegar no nível do Naruto e do Sasuke, sabe? Tipo, os dois são os ninjas mais poderosos que já pisaram na fase da terra. Eles estavam limpando o chão com a cara do Madara antes do Zetsu Negro matar ele ali no ataque de surpresa. Mas ainda assim, cara, a Sakura curou uma cacetada de gente com aquele jutsu dela e da Tsunade lá na regeneração miótica. Ela curou o Naruto enquanto o Minato não deu a outra metade da nove caudas pra ele. Ela evitou que o Shikamaru morresse também. O Shikamaru lá tinha virado... Tava aparecendo uma uva passa quando a árvore aqui ela absorveu o chakra do monte de gente. Gente, cara, a Sakura é bem inútil, bem inútil mesmo. Tudo bem, o jutsu de cura lá que o Naruto ganha depois que o Hagoromo dá o chakra pra ele é extremamente apelão. É. Só que é outro nível, cara. É como querer falar, ah, o Kakashi também é inútil depois do Naruto e o Sasuke ganhar os poderes deles. Sim, todo mundo é inútil, cara. Todo mundo, sabe? Mesmo assim, a Sakura foi responsável por dar aquele ultramurro na nuca da Kaguya antes do Naruto e do Sasuke conseguirem selar ela. Não fosse aquilo, eles talvez não tivessem conseguido. Vale ressaltar isso. A Sakura, mesmo sabendo das limitações dela, e exatamente por saber das limitações dela, ela aprendeu a lutar de uma forma que seja útil pro time 7. Coisa que o Kakashi, inclusive, ficou um bom tempo ali naquele arco final pensando, meu Deus, eu sou inútil, meus alunos me ultrapassaram, eu não sei fazer nada, eu sou um completo incapaz, eu perdi o meu Sharingan, eu não sei o que fazer, ai, 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 ai. E aí aparece o Obito lá pra dar uma surra de consciência nele. Eu ia falar outra coisa que talvez não seja adequada pra esta hora. Ainda mais se passar um familiar aí pela frente. Enfim, a Sakura não é inútil. A Sakura é uma ninja extremamente poderosa, extremamente valiosa, e claro, é a Kunuichi mais forte aí que tem dentro do universo de Naruto Shippuden. E, só pra lembrar também, né, se vocês assistiram o Boruto, vocês viram que a Sakura deitou o Shin Uchiha na porrada. O Shin Uchiha tem dois Mangekonsharingen. O Shin Uchiha pegou o Naruto e o Sasuke de surpresa em alguns momentos. E, ainda assim, a Sakura foi lá e desceu um bucão na cara dele, velho. A Sakura não é inútil, pare de dizer isso, por favor. Ela só não é, claro, um ninja do nível do Naruto e do Sasuke. Mas, ainda assim, ela aprendeu as limitações dela. Ela aprendeu a treinar para melhorar as limitações dela. Outra coisa que o pessoal fala também, que eu já ia me esquecendo. Ah, a Sakura ganha o poder dela do nada, velho. Não tem mais ganhar o poder do nada do que aparecer um deus do nada e te falar, ó, toma aqui meu chakra. Aprende aí todas as transformações da natureza que tu não conhecia. E tu aqui, toma aqui, aprende aqui também. Ganha o Rinnegan e tal, de barbada. É a promoção de fim de ano, é a Black Friday do chakra. A Sakura treinou, é óbvio, meu amigo. Ela treinou durante Naruto Shippuden todo. Todo mundo treina, sabe? É uma coisa que o pessoal não fala... Só porque não tem um arco de treinamento, não quer dizer que o personagem não está treinando, sabe? No Boruto eles falam que eles treinam entre as missões e tudo mais. Tudo bem, o progresso do Boruto lá e daqueles amigos dele são completamente sem noção. Mas ainda assim, eles treinam entre as missões. E é claro que a Sakura continua treinando. Se o Naruto não tem um arco filler inteiro lá de treinamento dele com o Jiraiya e aquele sapo lá para aprender a usar um Jutsu conjunto, depois daquela humilhação toda na frente do Sasuke, tu acha que a Sakura não ia ter? Claro que ela ia ter, cara. Claro que ela ia tentar tornar-se mais útil para o time como ela se tornou de fato, sabe? Então, toda essa enrolação é para dizer só isso. A Sakura não é inútil, você tem que prestar mais atenção nela. Tudo bem, ela não é a oitava maravilha do mundo, mas ela não é inútil. Tá legal, né, gente? Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, inscrevam, favoritem, deixem comentários. Favoritem não existe mais, porque eu sempre falo favoritem. Eu sou da época do YouTube que dava para favoritar vídeo. Enfim, ative as notificações aí, tá legal? Deixe comentários, compartilhe com os amigos, spamem nos grupos de Facebook aí. Tem vários grupos de Facebook, no AminoApps também. E é isso aí. Tchau, minha gente!